Logo, logo, as parabólicas tradicionais vão parar de funcionar. Por isso, precisam ser substituídas pelas novas parabólicas digitais. Em uma ação que vem sendo feita em etapas desde o ano passado, a substituição gratuita está disponível agora para todo o Paraná. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todos os detalhes para a gente, né, Bruno? Boa noite. Boa noite, Gizá. É isso mesmo, olha, a ONG Siga Antenado é uma iniciativa criada por meio da Anatel para possibilitar que as pessoas de baixa renda tenham acesso à nova modalidade da antena parabólica. Agora, a parabólica é digital e o sinal analógico está sendo desativado. Informação importante para quem está acompanhando a gente, inclusive para quem está sintonizado na TV Paranaturismo e acompanha a nossa programação justamente pela antena parabólica em todo o país. Olha, sem fins lucrativos, a Siga Antenado é responsável por apoiar a população de menor renda durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais, que utilizam a chamada banda C, para a parabólica digital, que utiliza a banda KU. Para ter direito a esse benefício, quem é de baixa renda, é preciso estar cadastrado em um dos programas sociais do governo federal, como o programa Cade Único, e ter a antena tradicional já instalada e funcionando em casa. As operadoras de telefonia estão mudando o seu sistema de comunicação para o sinal 5G e com essa alteração do 4G para o 5G, acontece a chamada interferência no sinal da parabólica antiga. Então, com isso, muitos canais deixam de funcionar e precisam migrar para o novo modelo de sinal da parabólica digital. Então, por conta disso, é preciso fazer a migração do tipo de antena utilizada em casa. Olha, esse processo de mudança do sinal 5G de telefonia começou no ano de 2022. Então, ao longo dos últimos dois anos, muita gente tem encontrado interferência no sinal da parabólica antiga por conta do sinal de telefonia 5G. Mas para solucionar esse problema, basta procurar por uma nova parabólica. E quem tem baixa renda pode, então, portanto, fazer isso gratuitamente. Informando, então, é possível pesquisar na internet e procurar as informações sobre a ONG Siga Antenado que cadastra, então, as famílias de maneira gratuita, também sem qualquer tipo de custo nesta troca. Os usuários que não fizerem essa troca poderão perceber a interferência no sinal antigo da parabólica como, por exemplo, chiados, chuviscos e até mesmo a perda de acesso dos canais por conta dessa interferência do sinal 5G. Então, fica a orientação para quem está acompanhando a gente. Procure pela ONG Siga Antenado. Veja se preencha todos esses requisitos para receber, então, um receptor e uma antena de graça em casa. Gizá. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. 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 Obrigado.